Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV A Cifléia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Parlamentares cearenses avaliam o recuo da produção industrial brasileira em 2019. Deputados estão preocupados com a situação das barragens no estado com a chegada da quadra chuvosa. CCJ do Senado vai avaliar proposta que exige exame toxicológico para posse ou porte de armas de fogo. E a Prefeitura de Fortaleza divulga o plano operacional do Carnaval 2020. Tudo isso e muito mais agora no primeiro estudante de hoje, 5 de fevereiro de 2020. Bom dia. A produção industrial brasileira recuou 1,1% em 2019. Os dados divulgados pelo IBGE foram vistos com preocupação pelos deputados aqui na Assembleia Legislativa. A queda observada no acumulado do ano de 2019 aconteceu depois de dois anos consecutivos de alta. Em 2017 e 2018, o setor teve crescimento de 2,5% e 1%, respectivamente. Enquanto que no ano passado, a retração foi de 1,1%. O mau desempenho da indústria extrativa, que recuou 9,7% no período, provocou um efeito negativo nos resultados. O rompimento da barragem de Brumadinho, em janeiro do ano passado, considerado o maior desastre ambiental brasileiro, com um saldo trágico de 249 mortos e 21 desaparecidos, contribuiu para a queda. Para o deputado Renato Roseno, o Brasil precisa mudar a política econômica de fomento da indústria. O parlamentar destaca o papel importante do setor na geração de emprego. Ela tem um papel em escala e tem um papel também de agregação tecnológica. Ou seja, quando eu amplio a produção com agregados tecnológicos, tanto para consumo interno como para exportação, eu gero emprego em escala. De acordo com o IBGE, 16 das 24 atividades pesquisadas tiveram perdas ao longo do ano. Um dos pontos positivos foi a produção de bens de consumo, que teve alta de 1,1% em 2019, sendo 2% dos bens duráveis e 0,9% dos semiduráveis e não duráveis. O Instituto aponta que o avanço no mercado de trabalho e a liberação de saques do FGTS contribuíram para a injeção de dinheiro na economia, o que ajudou a impulsionar essa atividade. O deputado Sérgio Aguiar ressalta a necessidade do país estimular o desenvolvimento da indústria da transformação. Nós não somos grandes produtores aqui de matéria-prima. A lógica que o estado do Ceará tem é de trazer material manufaturado, beneficiar e em seguida exportar devido à localização geográfica que nós temos aqui do porto, tanto para a Ásia, passando pelo canal do Panamá, como também para a América do Norte, para a Europa e para a África. Então, essas atividades são elas colocadas como logística diferencial para a atividade industrial. A Agência Nacional das Águas começa esta semana a realizar vistorias nas barragens do Ceará. A preocupação é com o início da quadra chuvosa que pode colocar em risco muitos açudes sem manutenção. O problema também tem gerado receio entre os deputados. Sem manutenção desde que foram construídos, grande parte dos reservatórios no Ceará tem gerado preocupação. Com o início da quadra chuvosa, o risco de rompimento desses açudes de pequeno e médio portes são ainda maiores. No último sábado, dia 1º, a parede auxiliar do açude grangeiro em Ubajara não suportou a pressão das chuvas. Em virtude da gravidade, técnicos da Agência Nacional das Águas realizam esta semana a vistoria no local. Mas o problema não é simples. Em 2019, outros três açudes da região norte já exigiam ações emergenciais. Apenas um deles passou por um serviço completo de reestruturação. O deputado Moisés Braz destacou que esses açudes foram construídos há décadas e em propriedades privadas. O parlamentar cobrou mais fiscalização do poder público. Boas partes desse açude foram construídos há 30 anos atrás. Estão muitos deles em propriedade privada. E hoje o Estado está tendo dificuldade de monitorar, de acompanhar. Não são todos, mas existe tudo isso. Portanto, é preciso que a gente acompanhe e que haja um empenho muito grande para que toda a água que ela vai de fato cair e escoar seja de fato armazenada no Estado do Ceará. Já que a gente tem sofrido muito com a falta d'água nos últimos anos, até em muitas ocasiões, até para o consumo humano. No início de 2019, a Agência Nacional das Águas notificou os municípios para que realizassem o cadastro dos reservatórios em todo o país. Aqui no Ceará, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado também solicitou o levantamento. Na época, oito açudes já foram considerados em situação de risco. Cerca de 30 mil barragens são monitoradas pela COGÉ e pelo DENOX. Outras são privadas. O deputado Guilherme Landim pediu mais rigor das prefeituras. Segundo ele, a Comissão de Recursos Hídricos da casa vai atuar para cobrar mais fiscalização nos reservatórios. Nós vamos aqui na casa, através da Comissão de Recursos Hídricos, fazer essa solicitação a todas as prefeituras, também a COGÉ, para que todos esses órgãos possam estar de mãos dadas nessa questão, dessa fiscalização, dessa identificação desses possíveis assuntos que possam vir a romper, para que nós não tenhamos esses desastres que, em pequena ou em maior proporção, podem trazer graves prejuízos. A Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza promove, neste mês de fevereiro, uma série de atividades voltadas para a educação patrimonial. Entre as ações, o lançamento da cartilha Guardiões da Memória. Quem tem mais informações ao vivo, direto do Plenário, 13 de maio, é o repórter Jânio Alves. Bom dia, Jânio. Muito bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Olha, o material didático, ou seja, essa cartilha que você se referiu aí, Tiago, ela é em formato de HQ, ou seja, histórias em quadrinhos. É muito interessante para a criança, sabe, quem não gosta de ler um gibizinho, né, é interessante as histórias em quadrinhos, principalmente quando é um material didático, a criança se sente bem atraída, né, por esse tipo de formato. E essas histórias em quadrinhos, essa cartilha se destina a alunos do ensino básico. As atividades programadas aí pela Secultifor são voltadas para a educação patrimonial e contemplam alunos e professores da rede municipal de ensino. Nós estamos aqui com o Adson Pinheiro, ele é gerente de pesquisa e educação patrimonial da Secultifor. Muito bom dia, Adson. Além da cartilha desse lançamento, que outras atividades estão programadas? Bom dia. Tem várias atividades programadas, inclusive a visita presencial ao prédio, que é um prédio do século XIX. Que prédio é isso? É um prédio que fica vizinho ali à Igreja do Carmo, que é o Instituto Histórico do Ceará, que é uma das instituições de pesquisa mais antigas do Estado, né, ela é uma instituição do século XIX. Então, essas pessoas vão conhecer os espaços dessa instituição, né, que tem biblioteca, tem lugar com os documentos do século XVIII, do século XIX. Então, vai ter essa visita guiada com os estudantes, né, da escola municipal. Tudo é hoje, é. Vai ser durante o mês de fevereiro, no turno de manhã e tarde. E ao longo do ano também vão ter outras atividades, né, que serão oficinas, restauro dessa documentação, né. E ainda pra esse mês de fevereiro, a gente tem uma oficina que é sobre cartas, correios, no século XIX, aqui em Fortaleza. Que é com um historiador, que é o Levi Jucá, né, que inicia agora, que é no dia 10 de fevereiro. Então, as inscrições estão abertas, então, se tiver algum professor, algum aluno que quer queira se inscrever nessa oficina, vai lá no site do Instituto e faz a inscrição. O Instituto, você falou, é aquele prédio grandão, aquele casarão que fica ali ao lado da Igreja do Carmo. Quem vai pela Barão do Rio Branco, pra atingir a Barão do Rio Branco, ele fica do lado esquerdo, é aquele lá, né. Isso, é um prédio bem destacado, né, quem vem ali do lado da Igreja do Carmo, do outro lado, é próximo de uma farmácia. Então, assim, é um... Pela beleza dele, você já identifica, né, próximo daquele banco ali, próximo da Duca de Caxias. Então, você vê logo ele, é um prédio antigo e destaque. Os alunos que querem participar, eles têm que, você falou, as escolas é que devem fazer esse caminhamento, então, né. Isso, exatamente. Qualquer coordenador, o diretor da escola, o coordenador que esteja interessado em participar desse programa, dessas visitas, é só entrar em contato com o Instituto Histórico, por meio do site do Instituto Histórico, ou pela Secretaria de Cultura de Fortaleza, pelo número 3105-1291, que a gente faz os encaminhamentos. 3105-1291. 3105-1291. Tá certo, então, vamos fazer uma busca aí na internet, né, e a cartilha? O que é que conta a cartilha, hein? Tem personagens interessantes? Isso, a cartilha é com alguns personagens que marcaram a história do Instituto, a gente tem vários desses personagens, e conta um pouquinho a história do nascimento do Instituto, até o papel que ele desenvolve hoje, né. Então, as pessoas, às vezes, desconhecem o papel, a função dessas instituições de pesquisa, né, então, essa cartilha, ela, de certa forma, direciona a esse olhar, né, desses olhares que são importantes para esse tom base na cidade, ter uma vida, ter uma dinamicidade, né, principalmente voltado para o campo da pesquisa, enfim, para a gente conhecer um pouquinho a história local da nossa cidade. Muito obrigado, Adson, pela sua participação. Lembrando, quem quiser participar aí, os coordenadores e diretores de escolas, é só fazer essa busca no site, faz a inscrição, vai lá. Eu me lembro que já estive, inclusive, no Instituto Histórico, é uma viagem ao passado, é uma viagem à nossa história, isso é muito interessante, principalmente para a juventude, né, que vai crescer aí, conhecendo a história do Instituto, que é um importante equipamento patrimonial aqui da capital do Ceará. Com você, Tiago. Obrigado, Jânio, pelas suas informações. Veja a seguir, CCJ do Senado avalia a proposta que exige exame toxicológico para posse ou portes de arma de fogo. Agora são 8h39, nós voltamos já. Tramita na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, um projeto que propõe a exigência de um exame toxicológico para obtenção da autorização de posse ou porte de armas de fogo. O assunto repercutiu entre os deputados aqui na Assembleia. O projeto de lei de autoria do senador Stevenson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, altera o Estatuto do Desarmamento. O PL estabelece que interessados na aquisição de posse ou porte de arma de fogo apresentem obrigatoriamente resultado negativo em exame toxicológico. O teste é um tipo de exame que utiliza amostras de cabelo, pele ou unhas para detectar o uso de drogas. De acordo com o projeto, a avaliação deve ser realizada em instituição credenciada pelo poder público e deverá ser revalidada com periodicidade não inferior a três anos. Estabelece ainda que a Polícia Federal e as Forças Armadas poderão submeter os proprietários de armas de fogo a exame toxicológico de forma aleatória, a qualquer momento e de surpresa, durante o prazo da autorização para flagrar eventuais usuários de drogas. Na Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Fernando Hugo é favorável ao projeto. Ele afirma que o uso de drogas pode alterar as faculdades mentais, fazendo com que a pessoa cometa crimes e faz ressalvas ao Estatuto do Desarmamento. São coisas que precisam urgentemente ter-se no Brasil, e o Congresso deve postar-se sobre isso, com uma legislação ampla, geral e irrestrita, e não especificações do Supremo, do Ministério Público, de agências de segurança. O Estatuto do Desarmamento já prevê a perda automática da autorização de porte de arma de fogo quando o seu portador é detido ou abordado em estado de embriaguez ou sob efeito de substâncias químicas ou alucinógenas. O deputado Walter Cavalcante também apoia o projeto do exame toxicológico. Eu acredito que quanto mais rigor for essa lei, esses exames psicológicos, para que a gente possa realmente ter a certeza de que uma arma não vai estar na mão de um assassino, uma arma não vai estar na mão de uma pessoa errada. Então esse é o meu ponto de vista. Já o deputado soldado Noélio afirma que atualmente só existem exames psicológicos para os interessados em adquirir porte ou posse de arma. Para ele, o exame toxicológico é essencial. Fazer um exame para tentar evitar que pessoas que têm dependência química possam portar arma, é óbvio que isso é uma ideia positiva. Um dos pontos que eu vi no projeto é com relação à questão de que a polícia poderá, o Estado poderá determinar exames aleatórios em quem tem o porte de arma. Foi lançada a campanha para conscientizar motoristas e pedestres sobre a travessia segura, sobre trilhos em todas as linhas metroviárias do Estado, por onde passam as linhas do Vélito. A toda hora é possível ver pedestres, ciclistas e motociclistas desrespeitando as leis de travessia nas passagens de nível, mesmo com o alarme e cancela baixa. Por conta disso, Metrofor, Companhia Cearense de Transportes Metropolitano e Detran, estão unidos numa campanha com abordagem educativa para orientar motociclistas, motoristas, ciclistas, pedestres e principalmente os moradores do entorno onde ficam as estações. Nós vamos conversar com a população e nós mapeamos no entorno dessa linha todas as escolas. E aí a gente conversa com o aluno para pedir à mãe que não use a passagem fora da regulamentação, ou seja, quando o trem se aproxima, baixa essa cancela, tem um som muito alto da própria buzina do veículo e da própria sinalização que compreende nessa passagem. No cruzamento da linha férrea existe um grande fluxo de veículos e pedestres. Todas as passagens são sinalizadas com placas, cancelas e luminosos. É para esses avisos que a ação educativa vem chamando a atenção. Outras ações vão ocorrer durante os meses de campanha. O panfleto aqui, onde a gente vai trabalhar para andar na linha, é preciso respeitar a sinalização. Então ficar atento a esse sinal luminoso, a cruz de Santo André e o sinal sonoro, que é o principal. Escutou o metrô, escutou o VLT, então você já para, já fica atento para depois fazer essa travessia com segurança. O VLT Parangaba-Mucuripe está operando de forma assistida e sem cobrança de tarifa da estação Parangaba ao Papicu, passando por oito das dez estações previstas no projeto. Depois dessa fase de teste, o veículo leve passará de oito em oito minutos, o que causa muita preocupação. Por isso a campanha deve se estender por muito tempo ou até por um tempo indeterminado, já que em 2019 vários acidentes aconteceram. Em torno de 40 acidentes nós tivemos, segundo dados do Metrofor, a gente tem esses dados, e isso apenas é um pequeno insumo de 40 mil acidentes de trânsito que nós temos no Brasil, usando todos os modais. E a nossa missão aqui é tentar diminuir esses índices tão elevados, e isso diz diretamente ao comportamento das pessoas. A campanha começou na estação Parangaba-Mucuripe e será realizada também em Sobral e no Cariri. Os moradores da região do bairro São João do Tauape, onde fica a estação da linha leste do VLT Parangaba-Mucuripe, consideram a ação educativa importante. É muito importante você ter cuidado, que ultimamente está acontecendo muito acidente nessas passagens de nível, porque o pessoal não respeita, não para, não escuta a sinalização, mas mesmo assim a pessoa tem que parar e observar, se vem trem de um lado e do outro para não acontecer acidente. É importante para nós que muitas vezes a gente está despercebido, situação de capacete, uma passagem dessa que é muito perigosa. Eu mesmo, às vezes, passo, chego de uma vez e paro de uma vez, às vezes. Mas é muito importante. Você vai ver no próximo bloco que a Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional do Carnaval 2020. De olho na hora, 8h47. Nós voltamos em instantes. A Prefeitura de Fortaleza A Prefeitura de Fortaleza divulgou o plano operacional do Carnaval 2020. A ação deve ser realizada a partir da sexta-feira de Carnaval, dia 21 de fevereiro. A cidade de Fortaleza vai receber uma programação bem diversificada no Carnaval, com atrações locais e nacionais. Em coletiva, o prefeito Roberto Cláudio lembrou que a festa vem se consolidando ano após ano no calendário cultural da capital e atraindo cada vez mais foliões. A política cultural é um investimento importantíssimo. Nós vivemos tempos sombrios de Brasil, em que cultura e educação em algumas dimensões têm sido demonizadas. Nós não pensamos assim. Nós pensamos que tradição e cultura faz parte da construção das identidades dos povos. E a nossa identidade fortalecente passa pelo fortalecimento e pela permanência de investimentos culturais tradicionais, como é esse que a gente está fazendo aqui hoje. O Carnaval vai acontecer em dez polos oficiais, que são o Aterrinho da Pré de Iracema, o Benfica, o Mercado da Aerolândia, o Mercado São Sebastião, o Mercado dos Pinhões, a Mocinha, além da Praça Figueira de Melo, o Horto Municipal, o Estoril e a Domingos Olímpio. A folia oficial inicia na sexta-feira, dia 21 de fevereiro, no Aterrinho, com três artistas cearenses e a cantora Martinalha. Dos 265 shows, dos cinco carnavalescos, nós teremos 260 apresentações com artistas da cidade. E aí nós estamos assim muito orgulhosos e felizes, porque trata-se de uma safra de artistas, novos artistas, veteranos também, que consegue dar uma expressão muito, muito, muito criativa à nossa produção cultural, artista de diversas áreas. O plano operacional vai contar com 1.035 policiais militares distribuídos nos polos oficiais. Serão 225 profissionais por dia e 42 policiais civis diários. Já a MC vai disponibilizar 176 agentes por dia, com o objetivo de fazer os bloqueios necessários e disciplinar o trânsito. A principal mudança que vai ter em relação ao ano passado, se trata do Ateu, da Praia de Iracema, que o evento vai acontecer no Aterrinho. Então, a história do Arrimundirão, ela vai ficar liberada, onde o bloqueio será somente na Beira-Mar, entre Delfonso Albano e Arariúz. A maior operação que a gente vai ter, realmente, vai ser na Domingos Olímpio, onde a Avenida Domingos Olímpio vai ficar bloqueada, entre a Avenida Guanambi e a Avenida Universidade, e a todas as vias que dão acesso a esse trecho, a partir da Joaquim Magalhães e Antônio Pompeu. O transporte público de Fortaleza também terá reforço de 75 carros reservas para o Carnaval deste ano. Isso são leis expressas, elas vão sair do terminal diretamente para a terra da Praia de Iracema, ou não só para a terra da Praia de Iracema, como também a Domingos Olímpio, que tem o nosso Carnaval de rua, o Carnaval principal, que são distribuídos blocos em Maracatus, como também outros polos que têm espalhado na cidade durante o Carnaval. A maior parte dos empregos gerados no Ceará em 2019 foi para trabalhadores com idade entre 15 e 19 anos. De acordo com o Caged, foram 16.500 empregos com carteira assinada nessa faixa de idade. Acima dos 30 anos, o emprego formal apresentou um saldo negativo. Quem vai nos dar mais informações ao vivo é o repórter Jânio Alves. É com você, Jânio. Ok, Tiago. Eu queria acrescentar outras faixas aí, nessas informações que você trouxe agora. Os trabalhadores de 20 a 24 anos de idade, essa faixa etária gerou aí 11,4 mil empregos com carteira de trabalho no ano passado, carteira assinada. O intervalo que compreende, 25 a 29 anos, profissionais foram responsáveis pela abertura de 1.200, 1,2 mil vagas, 1.200 vagas nesse período. Eu estou aqui com o Mardonio Costa, analista de mercado de trabalho do IDT. Muito bom dia, Mardonio. Bom, a recessão econômica trouxe algum reflexo nesse processo de aproveitamento de profissionais com carteira assinada no mercado? Com certeza, não é? Nós tivemos a importância de salientar que os anos de 2018 e 2019 foram dois anos de expansão do emprego com carteira assinada aqui no estado do Ceará. Em 2018, a economia cearense gerou 23,4 mil postos de trabalho, 10,3 mil agora em 2019. Então, você observa que houve uma perda de ritmo, não é? Em 2019, a economia cearense gerou 44% do emprego gerado em 2018. Então, você tem reflexos dessa recessão econômica ainda sobre o mercado de trabalho, embora os anos de 2018 e 2019 tenham sido anos de expansão, embora lenta e moderada, do emprego com carteira assinada. E dentro desse contexto de reduzido o nível de atividade econômica, a contratação dos jovens tem se sobressaído, inclusive no estado do Ceará. Como você mencionou, agora, na faca de 15 a 24 anos de idade, foram quase 28 mil novos postos de trabalho com carteira assinada para os jovens. Enquanto os trabalhadores com 30 anos ou mais, nessa faca de 30 anos ou mais, eles perderam quase 19 mil vagas no mercado de trabalho formal. Então, isso está, em certa medida, associado ao baixo nível de atividade econômica, está associado principalmente à mudança na composição setorial do emprego do estado, porque os setores da indústria de transformação e da construção civil, eles foram afetados sobremaneira pela baixa na atividade econômica, tanto que esses dois setores, em 2019, eles fecharam aproximadamente 5 mil vagas de emprego com carteira assinada no estado do Ceará. Enquanto o setor de serviços gerou 11,7 mil postos e o comércio, um pouco mais de 2 mil. Então, você tem essa estrutura onde a indústria de transformação e a construção civil perdem participação relativa no emprego do estado, e são setores que empregam pessoas mais experientes e relativamente mais adultos. Até porque, Mardoni, muita gente vai para a informalidade, né? Escrece esse mercado informal, né? Exatamente. Nós temos o que nós aqui estamos tratando especificamente do emprego com carteira assinada, né? Mas, na realidade, como acontece em nível nacional, o que tem sustentado, em boa medida, o nível de ocupação do país são as atividades informais. É o trabalho autônomo e o trabalho sem carteira assinada. E, especificamente, nesse caso do autônomo, você tem uma participação também maior dos adultos. Então, você tem uma estratégia das empresas em termos de redução de custos na contratação. E os jovens, digamos assim, suportam, né? Aceitam mais facilmente salários menores. Muito obrigado, Mardoni, então, pelas suas informações. Ele é analista de mercado, de trabalho aí do IDT, fazendo, né? Mostrando o cenário das oportunidades de emprego com carteira assinada. A gente volta com você, Tiago, com você. Obrigado, Jânio, mais uma vez pela sua participação aqui no primeiro expediente. O primeiro expediente de hoje fica por aqui. Mais notícias às 10 para 7 da noite no Jornal Assembleia. Um bom dia para você e até amanhã. Um bom dia para você e até amanhã.